Opa, e aí pessoal, um pouquinho com vocês, estamos aqui de volta com FM 2017 Minha garganta tá um pouco ruim E temos um jogo chave aqui, viu gente? Eles estão aqui, as probabilidades aqui da promoção da série B, tá? A gente vai falar um pouquinho disso e depois a gente vai falar sobre o jogo chave que a gente tem hoje Pela série, pela taça, tá? Uma contação aqui fala que os corretores estão apostando, tá? Na subida, pra esta época A probabilidade do bet 1.6190 é que o Sassuolo tenha a previsão de 3,7 pra subida E os restantes é o quê? 5 pro Calary, 5.5 pro Verona 34 pro Carp, 41 pro Plotone e 46 pro Bari Eu não sei se isso aqui é pra positivo ou pra negativo Eu não vou entender esse caso aqui, mas a princípio eles apostam no Sassuolo Tá, um cara aqui que eu não quero saber O pau, o Silvano, tá? Deixou a gente, tá? Tá, ele mesmo vai gerar as negociações dele São as táticas que os jogadores que eles colocam pra gente bater pênalti Adequadamente, tá? Aqui pra bater falta Ok Deixa eu ver aqui Aqui fala que Bonflig não deveria bater os livres Deixa aí, o cara tá batendo Deixa aí, não tem nem aqui pra bater Eu vou tirar todo mundo, é? Ok A gente pega o Empoli agora, tá gente? Pela Taça da Itália O Empoli que é Série A É Série A No ano passado não teve uma boa participação Mas é um time de Série A É um time caro, tá? Então a gente vai ter nosso primeiro desafio real Com o Parma Nessa Taça da Itália Na terceira fase E a gente precisa jogar de uma forma consistente E bater, tá? A primeira oportunidade que a gente tiver a gente tem que fazer Claro que o time vai ter dificuldades Vocês já sabem já Vai ter dificuldades Mas a gente vai pra cima deles Aqui O Parma terá apoio na quantidade interessante de adeptos 800 deles A gente vai ter 800 pessoas, tá? Que viajaram de Parma pra Empoli Nossa torcida é realmente fantástica 800 pessoas que vão gritar o nome da gente lá nas arrebancadas Isso é bom Só que os nossos torcedores estão pessimistas durante o jogo, né? Claro, o time de Série B vai enfrentar o time de Série A A gente recém Recém promovido E com um elenco Qualificado Mas Pra nossa série, claro Qualificado Mas com um embate com o time da Série A O quinto, no caso, né? Pelo nome Vai ser difícil O Parma vai disputar este jogo fora de casa, né? Tá Ok Se a gente for passar Possivelmente a gente pega o Toronto Nossa, o Torino Desculpe É É, o negócio tá feio Prina espera reforçar o hotel com o Kali, tá? Quem é Prina? Prina é da onde? Prina é o cara do Mantova, tá? O Mantova hoje é a Série CB Então ele espera reforçar o elenco com o Kali, né? Que o cara com bastante qualidade, viu gente? É novinho, mas tem bastante qualidade Você vê aqui a linha de passe dele é perfeito, tá? Eu só não deixo ele na equipe Porque tem muitos meias, né? Ele vai ficar aí, chateado Se joga bola e tal, vamos dizer Ele é um bom jogador Seria mais-valia para a nossa equipe Eu vou tentar trazer ele para o empréstimo Isso é bom O que é que o Kali fala? O Kali diz Gostaria de ir para o Mantova Por empréstimo No entanto, vou esperar que as duas equipes cheguem A um acordo Ótimo Numeração Do Prantel Vamos ver aqui Esse cara O Pavão gosta de jogar com 16 Tem 16 aqui para ele Dá uma moral, menino, né? Vai lá 16 Ah, o Zúmeros Tá com a 1 Por favor, Zúmeros Deixa a 1 com o nosso goleirão, né? 56 Cadê? Ah, goleiro Fale Cinco goleiros aqui Vai para o número 1, tá? 16, tá? Alguém mais Gosta de De numeração aí De numeração aí 8, 8 Zapa Costa Já está aqui com a 8 Que ele gosta de jogar E está aí Vamos enviar a numeração aí Deixar as coisas como está O aquelista de numeração Foram enviadas A gente vai agora Para o jogo Contra o Empoli, tá? Vamos ver o que os adeptos Falam aqui Nas redes sociais A numeração do É apenas mais um esquema Para não tirar dinheiro Da carteira Não, obrigado Calma, cidadão Ninguém se importa Calma, rapaz Cara, você chatou ali Vocês viram Ok Trocamos só Duas camisas Ou três camisas O restante A gente manteve Como estava Ok, estou na expectativa Assim desse jogo Aqui A taça da Itália Que o Inter já tem 3x1 no Lumen Tá? Vamos para o jogo Para o jogo Vamos tentar fazer O nosso nome Claro, sim Vamos tentar É... Série B Italiana Aqui são os possíveis Marcadores, né? Deixa eu ver Se aparece alguém Na nossa Não, ninguém Ó, que pena Acho que eles estão Apostando mal Porque eu tenho Uma equipe fortíssima Um ataque fortíssimo A gente vai ir para cima Dele, sim Olha, o Michelle Ele falou Que queria ir Para o Padova Mas chegou a acordo Com o Pisa Certo Não vou receber Nenhum valor É bom que Bota ele Para respirar É... Eles vão pagar 80% Do valor econômico Dele Vamos aceitar E vamos liberar Não vou compilar Relatório de jogador Do nada Não quero nada disso Quero que ele Apenas chegue lá E jogue bola Vamos ver o que vai acontecer E aí vem o jogo Agora contra o Empoli A que mantava Nas negociações Com o Michelle É... Rapaz Redes sociais O que é que falam O que é que falam Marquise É... Ele já está Voltando aos treinos Né? É... Marquise já está De volta Certo? É... Não tem nada Para olhar Para a gente Aqui Ok Michelle Já Viajou Para se ingressar Ao Pizza Pizza Ok Marquise já está vindo Teste físico Já está apto Já Já vai começar A treinar com bola E a previsão Do jogo Agora Vamos lá Gente Sem mais delongas Duas linhas de quatro Que dificulta A nossa forma de jogo Mas Vamos lá Vamos para o jogo Escolher a equipe É a mesma equipe Sim Que a gente vem jogando É... Nos últimos dias Inclusive Vocês podem ver aqui Que o conhecimento Da tática Ela está É... Na maioria dos jogadores Está bem legal Tá gente Pouca gente conhece Por exemplo É o Eleis O Kragnik E o Pagse Mas o restante Que são os mais antigos Conhecem sim a tática E vão trabalhar Para que isso aconteça Isso é bom Isso é bom Vamos lá Envia a equipe Vamos para o jogo Eu vou tentar trazer Dois jogos para vocês Sempre nessa série Tá gente Como a gente estava fazendo Antigamente Não há diferença Entre as duas equipes O Empoli vai ganhar Com dificuldade 1x0 Tá bom Quarta fase De qualificação Um possível confronto Com o Cagliari É o que espera O vencedor daquele Que será certamente Um jogo complicado E muito disputado Tá Joga em casa Então Eu sou franco atirador Posso pegar o Torino Tá O jogo do Xaver É o Turminello E para eles É o Mario Rui Não tenho dinheiro Não vou nem olhar Ok 2x4 A gente vai fazer Com 3x3 2x2 Por aí Vamos aplicar aqui Os conselhos Normal Tá Normal E nosso último Meio campo Eu gosto sempre De marcar De fechar O meio campo Deles Gosto de deixar Espaço Para esses caras Não Ok Continua a palestra Encorajamento Encorajamento Para a gente Causar uma surpresa Ali Tá Impressione toda a gente Vamos para o jogo Primeiro jogo Assim De destaque Para a gente Né gente A gente traz Os outros foram amistosos Esse aqui A gente tenta trazer Um jogo na íntegra Se tiver alto Também Me desculpe De novo A gente vai Ver os vídeos E tentar Minimizar um pouquinho Ok O Minala Joga aqui Pelo lado Da meia Direita Boa Para cima Já Em para cima O Parma Sim Nossa forma De jogar É essa Tá Vamos para cima Os times da Série A Costumam ser Bem mais técnicos A gente tem Isso Uma explosão De velocidade É isso Que eu vou tentar Fazer aqui Agora O time da gente É novo Eu espero Que a gente Com isso Nossa Turminelo Boa batida Boa batida O Parma Quase saiu da frente A gente tem Que esperar Essa explosão Jovem Do nosso time 10 minutos Tá bem legal Cuidado com essa bola Cidadão Ok Tá saindo pelo lado Direito Aqui Minala A bola Passando bastante Pelo Minala Isso é interessante Eles deixam a gente Trocar a passe No nosso setor defensivo Bom Bom Vamos lá A bola para trás Nossa Se essa bola A bola É para trás Se eles dão Uma empurradinha Para o meio Da área A gente chega A gente chega Escorando ela Tá bom Estou gostando Do time Mas O senso de posicionamento Ainda não está legal Ainda da equipe Tá Mas a gente está bem no jogo Eu gostei Eu gostei A gente está bem Não está se afrouxando Tá Tivemos duas Duas jogadas ali Que a gente poderia Sim Ter abrido o marcador Bora zapa Não tem o que jogar Olha o lado direito Falta essa bola Encaixar o chute certinho Para dentro do gol Tá Oportunidades estão sendo criadas A gente continua Mandando no jogo Praticamente Contra-ataque deles agora Eu tenho fé Porque minha zaga Não é lenta Minha zaga É uma zaga Com velocidade Não é tão veloz Mas é uma zaga Com velocidade Tá Tá bastante acionado O turno Boa Antecipação Satorade Bate cruzado Nossa A gente precisa De um pouco mais de sorte A gente precisa De um pouco mais de sorte A bola foi bem tramada O jogo foi bem tramado Pelo meio da área A gente entrou na cara Do goleiro Mas infelizmente A nossa qualidade Está um pouco abaixo 23 minutos 24 Eu estou gostando Eu estou gostando do time Mesmo tomando uma zero Estou gostando sim Do time E só dá a parma No jogo Boa bola Minhala Só dá a parma No jogo Na casa deles A gente não está Nem contando conversa Eu venho esticar De bola deles agora Boa zagueirão Boa Cara costa Naquele lado ali Falta uma saída rápida Né gente Eles não dão espaço Para a gente Eles já viram Amarelo para eles Já começaram a perder a cabeça Aquela virada de bola De hora para outra Foi que pegou a gente Desprevenido Vai Minhala Pelo lado esquerdo Joga para trás Escola Nossa Que bomba Gostei Gostei Belo gol Boa tacada Uma jogada rápida De saída O erro deles O Lafete bateu Na entrada da área Muito forte É goleiro Entrou com bola e tudo 1x1 parma Tá bom Tá bom O jogo tá bom Estou gostando É Me parece que o jogo Tá nosso Primeiro tempo É praticamente nosso Um erro ali De posicionamento Foi que eles abriram o marcador Essa bola não pode Bater e voltar lá Tá gente Eu botei o homem Nossa Boa goleiro A gente botou um homem forte Lá para segurar Essa bola na frente Tem que fazer isso Sobe Sai 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 Minhala Agora rápido Sai rápido Boa turma Vai no fundo Vai no fundo Para trás Vai Escola Boa saída rápida Um contra-ataque rapidíssimo Esticadas de bola Que eu gostei realmente de ver Parma 2x1 Uma virada A gente tomou aquele gol De um posicionamento falho Da nossa zaga E o Parma está no jogo O primeiro tempo é nosso E vamos ver até quando A gente vai aguentar Esse jogo Muito feliz Muito feliz O time joga bem Ninguém encosta Para jogar com o Costa Bons toques Na entrada da área Envolventes Tá Estão tentando a gente Envolvente Envolvente Sobe Pega a segunda bola Que é nossa Boa Tom Escola Segunda bola Nossa Ora Minala Recompõe 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 Vai Boa Tom Belo bote Mas a gente tomou a fita Vem Fecha o meu campo Boa antecipação Costa Estica para o Tom Bola mal Mal colocada Ele não entendeu A gente trocou errado Na verdade Também Pressiona Boa Boa Eles estão jogando A nossa linha de perdimento Sobe Terminal Correndo bastante Sendo bastante Opa Não professor Não professor Não tenho lá minhas dúvidas Nesse lance aí agora Ah não É O jogador A gente dava 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 posição Posição Regulazíssima É Bola novamente cruzada O jogo tá bom Não é um jogo Difícil não Tá bom Tá bom Tá bom Tá perfeito É Deixa eu ver aqui O Minala Correu bastante O Minala Correu bastante Tá bem ele no jogo Tá Quem não tá muito bem É o Eleis Tá Daquele lado Lá de esquerda Tá tendo Um fogo Lá daquele lado Ok Vamos continuar assim Claro Estou contente Tá Continue E ainda conseguirão Ganhar essa noite Eu posso Pedir pra que eles Marquem um gol Ou que continue E a gente vai conseguir A vitória essa noite Vamos lá Segundo tempo aí de novo Uma grata surpresa Nosso modo de jogo Opa Bola entrar na área Saiu o goleiro Cuidado meu volante Cuidado meu volante Senso de posicionamento Senso de posicionamento 2x2 Em Poliparma Na casa deles Vale destacar isso Aperta a marcação Aperta a marcação Entrada na área Vai Boa Sai pro jogo agora Ok Sai pro jogo Se organiza lá atrás Sai pro jogo Sobe Minha zaga é alta Opa Frio da barriga Boa defesa do goleiro Sobe Sai pro jogo Sai pro jogo Boa Segura a toma Ela não saiu Estica a bola Boa Sai rápido agora A costa Belo contra-ataque 4x2 4x2 Não velho Deixa eu modificar aqui Estatística do jogo Não Formação Não Linguagem corporal do Impul É isso? Não Reação Últimos resultados Cadê rapaz? Formação do Parma Não Dados do Parma Não 65 Não é isso que eu quero Visão geral Não Relatório Também não é isso Dados do Parma Também não é isso Ou é É O nosso zagueiro Elei está um pouco Fraquinho por aquele lado De lá É Uma possível Modificação Vai acontecer Ó A carta Amarela pra eles Estão perdendo a cabeça Viram que o jogo Realmente não está fácil Né 60 minutos Tome com o capitão Zapacó Já tem uma amarela Aqui agora Eu não sei se é um jogo Ou se é um jogo único Ou se são dois jogos Vamos modificar Esse zapacó Boa bola Olha o lado esquerdo Esse lab Tem uma técnica Muito boa Boa zapa Trocar logo isso aqui Já viu o lampejo Aqui Joaquim Adão Vai Pra usar Tá Quem mais Vamos guardar As outras substituições Vamos lá Contra-ataque Já vi Que é o nosso Forte E é rápido Se a gente Se especializar nisso Vai ser bem legal Opa Boa bola Lá Lá tem um Requite no toque A chuteira A chuteira dele é diferente Acho que é por aí Vai embora Tomi vai pro lado esquerdo Doe na marcação O carrinho Fugiu da falta Jogou pro lado direito Pro costa Começou o jogo Com o Joaquim Adão Jogou aqui Adão Adão Turminello Boa inferno pro Minela Nossa Essa bola merecia entrar Gente Merecia entrar A bola A bola não é batida O Tomi tá morto Pra aquele lado de lá Então vamos fazer o seguinte O Tomi tá morto Pra aquele lado Vai o Leijane O Emir Vai o Emir pro jogo O Emir vai pro jogo Pra aquele lado direito Lá Esquerdo Né Dá um gás Naquele lado esquerdo A gente ataca muito Por esse lado do campo E acho que vai ser legal Minela tem jogado muito Tá gente É bem possível A gente mudar A marca Esse jogador Boa bola esticada Pro Lafette Cortou pra direita Nossa Bateu Meio assim Né Sem comentários Costa também Ao lado Olha o toque dele Deixou na cara Do gol Lafette Puta que pariu Gostei Lafette Gostei 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 Albinala Primeiro toca Chamou a marcação Pra ele Foram 5 Pra marcação dele Ele deu uma tapinha Não sei se Estava desequilibrado Ele não esperava Também Fez gol É importante 3x2 Parma Vamos dar uma palestra Aqui agora Calmo Junta as linhas Calmamente Vamos juntar as linhas Que ela tomou Amarelo Um legênio Por aqui O Emi O Adão De letra Contra o Minelo Vai pra cima dele Bate Boa Acho que tá cansado Bom jogo Boa surpresa Lafette é grandão Foi pra finta Mas não teve aquele jogo Nossa Eleis Não Não Eleis Nossa Uma Garotada Garoteou Ele né Quando eu falo Com o comentário Isso da Da SPN Garoteou Velho A bola no peito Meu filho Estoura Aquela bola Não é pra recuar Bota a bola no peito Estoura Pros lados Dá escanteio Pro cara Dá o lateral Mas não Não cruza Não se cruza A bola Assim na frente Da área É Agora foi um Bom de agrafia Sobe Que bom de agrafia Pra gente Jogo bastante Disputado Tá gente Eu tô guardando Substituição Porque eu não sei Se a gente vai Pro Tempo Extra Ou se o empate É deles Não sei Sinceramente Bola do lado Cruzamento Boa Não Sai da errada Olha Pigliacelli Boa Tá com paciência São pessoas Experientes Vocês são Experientes Você sabe Como sai jogando Tá Joaquim Andão Vem buscar o jogo Jogou Jogou pro Larby Estourou Pro Lafete Além de Valência Ele já caiu Minal Pro lado direito Costa pra trás Boa A bola Se joga pra trás O cara Faz o gol Tá Pode jogar Descanteio Que é o forte Da gente Vamos Pega de novo Segura a bola Que é a nossa Boa Abre Krajnik Solta ela Solta ela Pra quem Entende Meu filho Isso Sai Essa frente Cadê o volante Cadê o Adão Vem buscar João Adão Pauta seu juiz Deu uma pagada Por trás Ali se não Vem não Vem Adão Vem a bote Nossa Que corte Ficou sem pai Sem mãe Ele aí Bola batida Cruzada Desvelo Nossas águas Que é ter Deu 91 minutos Então Deu Acabar seu juiz Sobe Vem Vem Disputa a bola Ganha Sai Ganha Ganha Sai o jogo Reorganiza Lá atrás Os jogadores Estão mortíssimos Tá O Costa Daquele lado Lá Tá Acabadíssimo Vai tomar Amarelo Já E agora Temo Tempo Extra Né Tomar Amarelo Costner Legiane Pelo lado Costner Do outro Então A gente Vai fazer A modificação Agora Quem é E não Tem Ninguém Pra jogar Daquele lado Do Costa Eu vou Ter que Improvisar Aqui Agora Ou Então Posso Fechar O Minala Né Duas Assistências Do jogo Tá Brocando Minala Tem Um Murja Né Pra Jogar Por Aquele lado Do Largo Posso Tirar O crack Do time Talvez Não Frustrado Frustrado Porque Saiu Né Tá Resoluto Equilibrado Os caras Estão Bem Aqui Né Correram 14,2 Correram Muito Minha linha De meio Campo Né Hum Eu não tenho Um lateral Pra colocar Daquele lado Então Eu vou Tentar Porque De qualquer Maneira Eu vou Ficar Com Minhas Dois Alas Com Amarelo É A minha Zaga Que Tão Pouco O Saporet Tá 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 61 Mas Eles Também Tão Tão Acabados Lá Tá Gente A Zaga Correu 10,5 Tá Média Mais ou Menos Costa É 15 O Legiane É 4 Km Mas O Tommy Também Nessa Faça Aqui Difícil Difícil Tá Minala Minala Esticou Bônus Contra-ataques Vamos Tirar o Larbi Vamos Colocar Um Cara De Me Campo Com Fôlego Melhor Acho Que Vai Ser Isso Aí Vamos Lá Para o Jogo E Agora Tempo Extra Eu Já Estou Satisfeito Tá Gente Já Estou Satisfeito Se Aconteceu A Vitória Aconteceu Mas Estou Satisfeito A Palestra Calmamente Vamos Juntar Linhas Para A GENTE TEM As Linhas Bem Próximas A VEJ Não Correr Tanto Tá Gente Não Correr Tanto Eu Tô Muito Contente Com Que Acabei De Vida Aqui Nossa Ha 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 Costa Quase Você Sai Quase Você Sai Eu Fui Com o Dedo Duas Três Vezes Para Tirar Você Uma Boa Jogada Para o Lado Esquerra Ele Cruzou Cosa 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 Corou Nossa Muito Longe Tirou Totalmente Do Goleiro 4 a 3 Parma É Por Aí Segunda Parte Do Tempo Extra Não Tem Palestra De novo Calmamente Vamos Juntar Linhas Tá Vamos Juntar As Linhas Vamos Correr Menos Usar Bola Com Inteligência Ok Cuidado Com Essas Foto Nossa Aí Já Foi Tomou Vermelho Release Aí Já Foi Aí Eu Puxo Costas Para Zaga Aqui Tá Costas Para Zaga E Puxo Minala Para Fazer Esse Lado Aqui Direito Ah Não Sabe Fazer Segura Aí Segura Esse Jogo Aí Não Puxo Minala Para Fazer Sei Lado Aqui Direito Vai Jogando Aqui Tá Vamos Ver Faz Aí Cansado Né Velho Vamos Lá Vamos Lá A Defesa Agora Vai Ser A Prioridade Já Estamos Lá No Atá Que É É Boa E Vamos Segurar Essa Bola Mas Boa Ha 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 Que Pancada Que Pancada Nossa Velho Que Pancada Foi Essa Velho Puta Que Pariu Sem Palavras Que Pancada E A Surpresa Grata É Nossa Jogamos Muito Bem Tá Gente Muito Bem Nossa Que Isso Desse Jogamos Jogamos Bem Me Desculpa Os Nomes Mas Futebol É Assim Até Aqui Você Não Sabe O que Vai Acontecer Jogada Jogada Braça Bolada Bolada Bola Daça Tá Gostei Muito Da Equipe Parabéns Ao Parma Gostei Muito Do Parma Jogou Muito Bem E Acho Que É Por Aí Gente Está No Caminho Certo A gente Pegou Jogadores Legais Acho Que É Por Aí Viu Sim Estou Satisfeito Mesmo Com A Forma Que Jogamos Isso Aí 24 Arremates A gente Deu Tá 13 Na Baliza 60 Por Cento De Pós Nossa O Homem Do Jogo Aqui Quem Foi Parma Com Dez Homem Segura Vitória Ok A Gente Vai Evitar Aquele Começo De Campeonato Da Série C Não Começou Bem Então A gente Foi Galgando E Aqui A gente Já Começa Com A Moral O Problema É Essa Pancada Essa Queda Tá No Final Ou No Meio Da Própria Competição Eu Prefiro Que a gente Comece Mal Eu Prefiro Que Tá 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 Falando Do Jogo Tá Em si Parma Recebeu 11,2 É Por Jogar Certo A gente vai agora Para a terceira fase De qualificação Tá falando Que o Joaquim Andão Ele Estreou Jogando Pelo Parma E a gente Agora Enfrenta O Torino É brincadeira Só time De Série A Agora A gente Quer A imprensa A nossa diretoria Que é quem chega aqui Na primeira eliminatória Ah Ele é suspenso Vamos aqui Fazer uma repreensão Com ele Fez Uma falta Ali Que não tava com o amarelo 29 anos Foi uma pancada Aqui Tá sendo observado Esse cara aqui Com 18 anos Bom jogador É Joga pelo lado do campo Que bom jogador Certo Vamos ver o que a imprensa Fala agora É O Vercelio causou choque Né Não falou nada da gente É isso mesmo Correio Nada Acho que foi um resultado normal Segundo eles Aqui Sumário do jogo Né A gente O nosso foco de ataque Foi mais pelo centro Tá gente Alguns lampejos Na área Pelo lado direito Pelo lado esquerdo Mas foi bem Vocês vão se notar Foi bem equilibrado Tá Não jogamos muito Pelo lado direito Mas pelo lado esquerdo Os lampejos Aqui tá Dois lampejos na frente da área Dois lampejos dentro da área Na meia direita E também No lado direito Com aproximação Do Do Costner Aqui a maior combinação de passe Foi o Minaldo e o Tominelo As esticadas de bola Né Foram bem eficientes Passe Chaves Foi do Minaldo E erro Saporete Errou bastante Por aquele lado Dali E complicou um pouquinho Eu vou chamar a atenção Pra que ele não fique Errando tanto Certo Não modifica muito Obrigado pra vocês Assistir gente Um abraço pra vocês Vai desculpando nossos erros Comentem Nossos vídeos Por favor Pra que a gente tenha Pelo menos o feedback De que o vídeo Tá saindo legal Que O áudio Tá saindo legal É importante pra gente Se você quiser dar like Se você dá Não tem importância Fica tranquilo Assenta aí Assiste o vídeo Fica na paz aí A gente vai trazer Entretenimento E um pouquinho Da nossa visão De cada jogo Um abraço Fica com Deus Fui